Os canadianos estão a ser aconselhados a parar de usar alguns produtos de forma imediata. Devem ser descartados com segurança, ser devolvidos ao local onde foram comprados. Para receber o reembolso, basta entrar em contacto com a empresa onde foram comprar o produto. A Health Canada acaba de emitir várias medidas para retirar da venda, distribuição e consumo de alimentos que possam representar um risco para a saúde dos consumidores. Por isso mesmo, muita atenção. Caso tenham alguns dos produtos da lista, o melhor é tomar medidas. A marca de refrigerantes Lemon & Ginger Sicilian está na lista devido à possível presença de vidros. Já os cajus torrados com sal marinho da marca President's Choice foram recolhidos devido a odores e sabores desagradáveis. Também os camarões brancos congelados da marca JLE Foods foram recolhidos devido a nitrofuranos, que é um produto químico. O principal público-alvo deste alimento são hotéis, restaurantes e instituições. Também foram retirados vários produtos lácteos de aveia da marca Two Bears do mercado, porque contém leite que não está declarado no rótulo. Pode causar uma reação grave ou representar o risco de vida para os que têm alergia a laticínios. Os produtos recolhidos foram vendidos em supermercados do país inteiro e ainda pela internet.